Revo direto da Arena da Baixada em Curitiba, do estádio Atlético Paranaense. Estamos trabalhando aí pra retomar o sinal. Estávamos acompanhando aí todo o pré-jogo, a chegada dos torcedores, né? Pegamos ainda a arena com pouquíssimos torcedores. Ela foi enchendo, foi criando aquele clima de decisão. Um espetáculo belíssimo aí dos torcedores do Atlético Paranaense e do Curitiba. E aí tivemos a perda do sinal direto da Arena da Baixada. Daqui a pouquinho estaremos com imagens ao vivo e com todas as emoções do Atlético, o Atlético e Curitiba. O primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense de 2017. Lembrando que é a 17ª final entre os dois times. Cada time tem oito títulos e hoje a gente começa, né? Um tirateima entre os dois maiores times do Paraná, entre os dois maiores vencedores do Campeonato Paranaense. O Curitiba que tem 37 títulos e o Atlético Paranaense que tem 23 títulos. São 60 títulos estaduais no total de um campeonato que foi disputado já 102 vezes, né? Então a gente tem mais da metade desses títulos com o Atlético e com o Curitiba que fazem a final do Campeonato Paranaense de 2017. O furacão está na final do Paranaense. Novamente, um Atlético decide o campeonato. Para chegar até aqui, o rubro-negro eliminou o Londrina. No jogo de ida, em casa, o furacão venceu por 2 a 1 com gols de Nicão e João Pedro. Em Londrina, a decisão foi nos pênaltis com 100% de aproveitamento da equipe rubro-negra. O foco agora é na final. O primeiro confronto, como no ano passado, acontece no estádio atleticano. Bruno Pivetti fala sobre a importância de chegar nessa final e também sobre as expectativas para a partida. A importância foi muito grande, principalmente para defender as cores do Atlético. Nós temos um grupo forte, demonstramos isso em todo o campeonato. Para os mais jovens que nos ajudaram a chegar até a final, é mais uma etapa do processo de formação. Para mim, pessoalmente, eu fico muito feliz que muitos jogadores que estão envolvidos nesse cenário competitivo começaram comigo em 2015, na categoria sub-20, quando cheguei para o Atlético Paranaense. E hoje eles estão envolvidos numa final. Esperamos ter a força máxima aqui e ter a qualificação necessária para sair com resultado positivo e levar a decisão para a casa do adversário. Nós sabemos da qualificação do adversário, mas sabemos também que somos fortes dentro de casa. Esperamos que a torcida possa fazer uma festa maravilhosa, como aquela que ela fez contra o Flamengo na Libertadores. Contamos com o apoio do torcedor e vamos fazer de tudo aqui para sair com resultado positivo e levar a vantagem para a casa do adversário. Para chegar à final do campeonato paranaense, o Coritiba deixou para trás o Cianorte. O Coxa decidiu a disputa em casa, no Couto Pereira, com três golaços de Henrique Almeida, Kleber e Iago. Aplausos Aplausos Classificação garantida para o Verdão. O adversário agora é o Atlético Paranaense. E o Coritiba teve a semana cheia para trabalhar. Foco total na partida de hoje, que começa a decidir o campeão do estado. Bom, a semana foi muito boa. A preparação com a semana cheia é sempre diferente, ela te dá muito mais tempo de recuperação, de treinamentos e correções. Então, fizemos uma semana muito produtiva e esperamos... Muito bem! Primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense. Você curtindo pela primeira vez na história uma final de campeonato estadual nos canais oficiais dos dois clubes, no Facebook e no YouTube. Paulo André com a bola. É Atlético e Coritiba inovando. Trabalhou. Opa, fugiu bem da falta ali o Sid Clay. Tocou. A bola vai chegando lá do lado direito. Vem bola para a área do Coritiba. Olha o cruzamento! Neto Wilson! Saiu para buscar ali. E se ele não pega essa bola, ela sobra para o G2, hein? Mas a arbitragem já parava o lance aí. Sete minutos. Primeiro tempo de jogo. Zero para o Atlético Paranaense. Zero também para o Coritiba. É o Campeonato Paranaense de 2017. Primeiro jogo da decisão. É o Furacão lutando pelo bicampeonato, pelo seu vigésimo quarto título. Coritiba tentando aumentar ainda mais a vantagem para o Coritiba. Nesse momento são 14 títulos a mais. Tem o time do Coritiba para cima do Atlético. São 37 contra 23. Domina o Atlético. Conseguiu a roubada de bola o Iago. Mas com falta. Bem na frente do assistente ali. Falta do Iago. E o jogo está parado. Aí de novo para você. Teve falta, né, Rolinho? Para o baixo ali, né? Teve. Tem o rodo ali, né? Tem o Rapa por trás. O Iago tenta ir na bola. Mas não tem como ele tirar essa bola que está ali protegida. Pela sola do Sid Clay sem carregar o jogador. Vanderson com o Paulo André. Domina no campo defensivo ali o Paulo André. G2. Recombeça com o Vanderson. Mas abertura para o Cascado. Tentou dominar, não conseguiu. E a bola saiu em lateral para o time do Coritiba. A gente está revendo o lance aí. Explodindo na trave. A melhor chance do jogo até aqui, hein? A bola muito bem ajeitada pelo Grafite ali, como a gente viu. Iago. Olha o Coritiba. Coritiba tentando responder, tentando chegar com perigo. Desvio no meio do caminho. É escanteio para o Coxa. Olha o Iago tentando o cruzamento. A bola desviando aí no Sid Clay. É escanteio para o time do Coritiba. Nove minutos, primeiro tempo de jogo. Você é de olho ali no Kleber, ó. Mãozinha na cintura. Dez gols no campeonato. É o principal artilheiro da competição. Aliás, já foi o artilheiro do Campeonato Paranaense na temporada passada. Olha o Kleber, hein? Pode ser pelo segundo ano seguido. Vai bola para a área. Se apresenta ali o Galdezani, como você vê na imagem. Anderson está prontinho para mandar a bola para a área. Olha o Anderson. Cruzamento feito. Só deu. Cortou de cabeça o Grafite ali ajudando a defesa. Bola sai. Lateral para o Coritiba. O jogo começa muito bom, hein? Na Arena da Baixada. Galdezani. Começa lá atrás. Juninho. Willian Matheus. Passa no meio para Alain Santos. Werley. De novo com o Juninho. Dez minutos, primeiro tempo de jogo. Que virada do Juninho, hein? Que virada. Dominou. Preparou Anderson. Foi para a virada. Conseguiu. A virada é boa. Tentou dominar a bola. Deu uma escapadinha ali. E o Iago não conseguiu evitar a saída. A bola saiu. Não é só tiro de meta. É só lateral para o time do Atlético Paranaense. Já cobrado o lateral ali. Paulo André. Abertura com o Sid Clay. G2. A profundidade ali com o João Pedro. Nada, absolutamente nada. Alain Santos. Limpo. Só na bola. Galdezani. Galdezani. Primeiro tempo do jogo. Aí de uma vez com o Galdezani no meio. Esse é o Henrique Almeida. 5 gols no Campeonato Paranaense. Galdezani. Henrique. Voltou com o Alain Santos. Domina a bola. Anderson está pedindo. Werling com o Anderson. Mandou. A bola é boa. O Iago tocou para o Galdezani. Pode até arriscar o chute. Aí daí ela escapou. E na sequência da jogada o Galdezani cometeu a falta. 11 minutos. Primeiro tempo de jogo. Hein, Felipe Goli? Segunda vez que o Curitiba mata a jogada antes do Atlético conseguir fazer a transição. Respeito a transição do Atlético Paranaense. Curitiba jogando com o Anderson e o Iago soltos pelas pontas. Tramando pelos lados do campo, pelas beiradas. Tira o jogo da faixa central. E os dois já apareceram pelos dois lados do campo. O Iago já apareceu pela direita e pela esquerda. O Anderson também. O Atlético Paranaense já está vendo aí o G2 aberto pela esquerda. João Pedro centralizado. O Nicão fazendo o lado direito do 4-2-3-1 do Paulo Antuari. Que volta para marcar sem agredir muito a saída de bola do Curitiba. Recompõe as linhas, marca no seu campo para sair em velocidade. É o Curitiba que começa a controlar o jogo nesse início de primeiro tempo. Muito bem. O Kleber está caído em campo agora ali. A mão do tornozelo esquerdo ali. Ele está sentindo alguma coisa. Enquanto isso você dá uma passeada pela arquibancada para acompanhar a reação dos torcedores. Vamos dar uma olhada no lance aí. Ah, tem um pisão do G2 aí. E aí automaticamente ele está se movimentando, está se projetando na jogada do Kleber. Aquela torcida ali no tornozelo do artilheiro do Curitiba. Está sentindo dores aí o Kleber. Já está em pé o gladiador. Já recuperado ali o atacante do Curitiba. A gente nem vai entrar no mérito aqui. Ah, ele teve a intenção, a entrada foi maldosa. Não, a gente não tem como saber, né? Mas assim, que pegou e que machucou, isso a gente não tem a menor dúvida, né? Porque afinal de contas, há uma pisada ali no momento em que ele está se projetando na jogada. Então, a entrada do G2 ali foi dura sim. Mesmo tendo sido sem intenção. David. A tentativa de lançamento era para o grafite no meio do caminho. Juninho cortou. Alan Santos. Boa abertura. Iago deslocado lá pelo lado esquerdo agora, hein? Ele já teve do lado direito, está deslocado pelo lado esquerdo. Olha o lançamento. Bem ali na jogada. O cascado. O cascado já foi cobrado. Iago mais uma vez, ó. Fez a virada aqui do outro lado. Rodrigo Ramos. Werley. Toca pertinho para o Anderson. 14 minutos. Primeiro tempo de jogo. Placar fechado. Zero Atlético, zero Curitiba. Ao vivo para você. Nos canais oficiais de Atlético e Curitiba, no Facebook e no YouTube. Que prazer contar com a sua audiência. nessa ação inovadora dos dois maiores times do Paraná. Dois campeões brasileiros que decidem pelo segundo ano seguido o Campeonato Paranáense. Então ajeitar de cabeça ali. Não foi legal o passe do Matheus Rosseto, não. Agora está voltando para o Kleber. Olha o Kleber dominando. Falta para cima dele. David fez a falta. E por enquanto o árbitro está administrando, né, Felipe Rolim? O Rodolfo, Toski e Marques. A gente já teve algumas faltas do Curitiba na saída de bola do Atlético. Algumas faltas do Atlético no meio de campo do Curitiba. Um jogo muito igual. Por enquanto, Curitiba com um pouco mais de posse de bola. O Curitiba não tem um meia central. Mas tem o Kleber que volta bastante. Tem o Anderson que joga aberto, mas vem atrás dos volantes para começar a saída de bola. E aí inverte com o Galdezani que abre pela direita, cria amplitude junto com o Rodrigo Ramos. Um trabalho de conceito dos dois lados. Os dois times tentando avançar por dentro. Os dois times tentando ter a posse. Por enquanto, Curitiba um pouquinho melhor. Anderson está ajeitando ali para a cobrança. São dois jogadores do Curitiba posicionados. Anderson e Galdezani. Vamos ver quem cobra, né? Se vai direto para o gol, se vai para a área. O Anderson já saiu, já deixou com o Galdezani. Quase 16 minutos. Cruzamento para a área. Passou na segunda trave. O toque para o gol. Gol! Gol! Do Curitiba! Gol do zagueiro, Werley! Falta cobrada pelo Matheus Galdezani na segunda trave. Passou pelo Kleber. Não passou pelo Werley que vinha na segunda trave. Livre, livre de marcação. Ele tocou de cabeça para o gol. Sem chances para o Everton. Werley. Um para o Curitiba. Zero para o Atlético na decisão do Campeonato Paranaense de 2017. Com o Felipe Rolim. Juninho puxou a marcação dupla do Cascardo e do Nicão. E aí vem o Werley por trás do bolo dos jogadores. Cabeceia para baixo. Cabeçada de manual. A bola passa por baixo do Everton. Procura o canto oposto. Canto esquerdo do goleiro. 1 a 0 Curitiba. Curitiba já faz o que não conseguiu em 2015 e 2016. Um gol no jogo da ida. Já sai na frente fora da sua casa. Jack Baumel. 1 a 0 para o Curitiba. Gol do zagueiro Werley. É isso mesmo, Giovanni. Já são 13 jogos do Werley com a camisa do Alve Verde. Sendo que esse é o segundo gol dele na temporada. O primeiro foi contra o Vitória da Conquista. Pela Copa do Brasil foi um gol decisivo. Segundo gol então aí do Werley. É, segundo gol decisivo, hein. Um gol importantíssimo para o Curitiba nessa decisão contra o Atlético. O Curitiba larga na frente fora de casa. Claro, tem muito jogo pela frente ainda. Mas o Werley já coloca o Curitiba em vantagem. Passe feito ali. Pelo Rosseto. G2. Tentou fazer ali o passe para o Sid Clay. Galdezani caiu. E a falta marcada pelo árbitro que estava muito perto do lance. Falta para cima do Galdezani. 1 a 0. 18 minutos. Primeiro tempo de jogo. E cobrança foi aquela do Galdezani na segunda trave para a chegada do Werley. Absolutamente livre de marcação. Foi um grande cochilo da defesa do Atlético, né. Se a gente olhar o gol de novo, a gente vai ver que eram três jogadores marcando o Kleber. E o Werley apareceu sozinho na segunda trave. Tem o Nicão e o Cascardo fechando no Juninho. E tem mais um jogador que vem ali do meio do bolo, ali do meio da área. E vindo junto com a trajetória da bola e acaba se chocando, né. Então acabam sendo três jogadores. E aí o Werley faz a volta por trás do bolo. Cabeceia para baixo. Curitiba sai na frente. E automaticamente já começa a marcar no seu campo. Sid Clay. Tentou o lançamento. Paulo André vem de trás. Mandou para frente. A tentativa era com o grafite. Corte feito mais uma vez. Sobrou com o Kleber. Kleber para o Anderson. Forte demais ali para o Henrique Almeida. Essa não dava para ele, não. Sobrou tranquilo ali com o goleiro Everton que já começa de novo. Aí, ó. Olha ali, ó. São três jogadores para cima do Kleber, ó. E o Sid Clay vem absolutamente sozinho na segunda trave. O Werley, perdão, vem absolutamente sozinho na segunda trave. Tocando de cabeça para o gol e fazendo 1x0 para o time do Coritiba. O G2. Olha o furacão tentando responder. Cruzamento. Passou pelo grafite. Corte feito. Ela está sobrando ali com o Galdezani. Domina e domina bem o Galdezani. Bonito na jogada. Passa efeito pelo Rodrigo Ramos. Kleber. G2 na marcação para cima dele. Kleber protege. Sofre a falta. É falta para o Coritiba. Mais uma do David para cima dele. Você vê que o Kleber não acelera, né? Ele protege a bola. Ele chama a marcação. E vai conduzindo até sofrer a falta. O G2 já raspa ele por trás. E aí vem o David. Pega ali corpo com corpo. Vai empurrando o Kleber. Até cair o jogador do Coritiba. O jogo é bom. É a decisão do Campeonato Paranaense de 2017. Você é ligado nos canais oficiais de Atlético e Coritiba. Nessa inovação. Dos dois clubes. Os dois maiores clubes do Paraná. Para esse Atletiba. Que vale o título Paranaense de 2017. Já foi assim durante a fase de classificação, né? Você só curtiu o Atletiba nos canais oficiais dos dois clubes. No YouTube e no Facebook. E continua assim para a decisão do Campeonato Paranaense também. Para você acompanhar no Paraná, no Brasil e no mundo. O maior clássico do futebol Paranaense. Entre esses dois gigantes, né? Dois campeões do Brasil. Que decidem pelo segundo ano seguido o Campeonato Paranaense de 2017. Olha o G2. O Campeonato Paranaense de 2017. O Campeonato Paranaense de 2017. São 100 mil acessos, né? Contando as páginas dos dois clubes. Tanto no Facebook quanto no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, hein? Interajam. Mande suas mensagens. Participem com a gente. É um prazer ter a sua audiência aí. Você que nos acompanha nesse momento. Através das páginas oficiais de Atlético e Coritiba. No Facebook e no YouTube também. Tentativa ali com o Sid Clay. O lançamento foi forte demais. Só tiro de neta para o time do Coritiba. Perdão. Lateral. A bola saiu pela linha lateral e não pela linha de fundo. Rodrigo Ramos já cobrou lateral. A bola volta com o Atlético. O Atlético vai perdendo dentro de casa. Matheus Roseto volta com o Everton. O Everton jogou ali pertinho. Com o Matheus Roseto mais uma vez. David devolveu para o Roseto. Sid Clay. Roseto. Gedoso. Passa de primeira errado. Rodrigo Ramos cortou ninguém do Coritiba lá na frente. A bola está saindo. E o Paulo André vai ali para a cobrança do lateral. Coritiba um pouco mais atrás agora, Giovani. E aí o Atlético Paranaense começa a utilizar os seus laterais. que antes estava com a marcação muito em cima para ajudar na saída de bola. O Cascardo e principalmente o Sid Clay. Ajudam o Roseto. Ajudam os dois zagueiros. E a gente vê tanto o Nikão quanto o Gedos. Entrando um pouco mais, gerando mais profundidade ao jogo. Ficando mais perto do Grafite. O Gedos voltou um pouco mais agora. Passa apertado ali para o Alain Santos. Ele vai para a jogada. Acaba cometendo a falta. Falta para o time do Atlético. O Atlético tem pressa. Vai perdendo em casa. E o Nikão e o Gedos por dentro. Nikão preparou. Opa! Falta para o Atlético. Falta para cima do Nikão. Ele engatilhava ali para o chute. Alain Santos chegou. Cometeu a falta. E aí o árbitro mostra critério. Se ele não mostrou cartão amarelo para o David na falta para cima do Kleber. Ele não pode mostrar agora para o Alain Santos na falta para cima do Nikão. Aliás, foram faltas muito parecidas. Isso. Faltas parecidas. Mostrou critério. Faltas claras. O Alain Santos coloca a perna esquerda na frente. Faz alavanca. Empurra o jogador por trás. E falta no Edno muito perto. Ele deve estar ali a uns 10 metros da linha da grande área. Mas é uma falta que leva a perigo. Isso é assim que sai o corpo do Curitiba. É uma falta boa para o Atlético. Rosseto está preparado. O Gedos também. O Wilson está aí preocupado. Atrás ali você vê o torcedor Coxa Branca. Comemorando porque o Curitiba está vencendo por 1 a 0. Gol do zagueiro Werner. 23, quase 24 minutos. Saiu da bola o Matheus Rosseto. Deixou apenas para o Gedos. Pode pintar uma jogada ensaiada aí. Ou o Gedos pode mandar direto para o gol. Partiu para a bola. Bateu. Carimbou a barreira. O Gedos reclamou que a barreira do Curitiba ali andou um pouquinho. Se aproximou. O hábito mandou seguir. Segue o jogo. Wanderson. Opa. Pintor. E o David foi. Chegou bem na cobertura. O Werner. Quase dá uma cochilada no sistema defensivo ali do Curitiba. O Juninho ficou no meio do caminho. O David estava chegando. E o Werner estragou tudo ali para o Atlético. O Sidney Clay tocou para o meio. Grafite. Salva o Wilson. Gedos tocou. Olha a pressão do Atlético. Preparou. Carrinho no lance. David Roseto fez o passe. Sidney Clay preparou. Partiu para cima. Perdeu a bola para o Rodrigo Ramos. Um bote limpinho segundo o árbitro só na bola. Anderson devolveu para o Rodrigo Ramos. Gedos já recupera para o Atlético no meio do caminho. A decisão está boa demais. A decisão está boa demais. E o Bandeira agora atropelou o jogador do Atlético. Atropelou o Gedos. Veio com excesso de energia. Mas o que aconteceu? A arbitragem está apitando de perto. Sabe que isso é um jogo que é um jogo com a temperatura lá em cima. E aí o Gedos está protegendo a bola. O Iago continua ali perto dele. Já vem logo a dupla de arbitragem. Para não deixar o jogador ficar peitando o outro. O Gedos não viu quem era. Aproveitou e se jogou. O Gedos não viu que ele foi atropelado pelo assistente ali, pelo Vitor Hugo dos Santos. E o Vitor Hugo chegou ali para... Estava segurado ali. Exatamente. O Gedos já tinha deixado a mão um pouquinho para trás. O Iago já estava em cima no lance. Então o Vitor Hugo dos Santos chegou ali. A equipe de arbitragem tem que chegar antes de instalar a reunião de condomínio. Antes de começar o bate-boa. Está aí de novo. E a gente revendo o lance. A impressão é que o Rodrigo do Maxi fala ali. O Gedos levanta e quem bateu em você foi o Bandeirinha. O David faz a abertura. Sid Clay preparou, fez o lançamento. O Rossetto girando de um lado para o outro. Tocando a bola para o Gedos. O Gedos tentou com o Sid Clay. O passe saiu errado. Erra o time do Atlético. E mais uma tentativa ali. Lateral. Só no Facebook dos clubes. 25 mil pessoas. Sensacional. O Muniz veterano no canal do Atlético. Olhe, olhe. Atleticano até morrer. No canal aqui do Curitiba. Está aqui o Enzo de Senha rindo. Está apanhando do Bandeirinha. A galera participando em todos os canais dessa transmissão. Giovanni Marchnello. Que legal. Que prazer contar com a sua audiência. Cada vez mais gente. Ligado aí nos canais oficiais de Atlético e Curitiba no Facebook. E no YouTube. Vivendo as emoções do Atlético. Que decide o Campeonato Paranaense de 2017. Olha o G2. Preparou para o cruzamento. Mandou para a área. Grafite tentou. Subiu bem ali. O Júlio cortando. Voltou para o gol. Para fora. Só tiro de meta para o time do Curitiba ali na tentativa do David. Copel Telecom. A internet mais rápida do Brasil. E tem a maior cobertura 4G do Paraná. Olha gente. A transmissão do Atletiba. Os canais oficiais de Atlético e Curitiba no Facebook e no YouTube também. O pessoal está chegando. Wilson. Já botou a bola em jogo ali. 1 para o Curitiba. 0 para o Atlético. Gol do zagueiro Werley. Olha o Iago. Olha o Iago. Deixou para trás o David. Preparou. Mandou direto para o gol. Capitou o bolaço. Que lindo. Gol. Do Curitiba. Que golaço. Que inteligência. Que visão. Olha o tiro de meta cobrado pelo Wilson. Toque de cabeça no meio do caminho. A velocidade do Iago. Saiu mal. O Everton do gol acabou levando por cobertura. Apesar do Paulo André ter se esforçado para evitar o gol. Que gol lindo. Que gol maravilhoso do Iago. Curitiba abre 2 a 0 para cima do Atlético na arena. Felipe Rolim. Que saída errada do goleirão Everton aí. E que gol sensacional do Iago. Você vê que ele está de costas. Ele sabe que o goleiro está em cima dele. Ele tenta ali a jogada individual. Dá um tapa para o gol. A bola vai com efeito. Para ter altura. Para ter curva. Para morrer dentro do gol. Para não deixar nenhum zagueiro buscar a bola no meio do caminho. Que golaço que a gente acaba de ver, Giovanni Martinello. E vem o Atlético. Que atletiva maravilhoso. Vai tentando chegar no time do Atlético. Bateu o João Pedro cruzado ali. A tentativa era sempre com o grafite. Chega cortando a zaga do Curitiba. E a bola está saindo em lateral para o Coxa Jack. Giovanni, só para falar sobre o Iago. Ele já disputou 3 atletivas. Mas esse é o primeiro gol dele em atletiva. Ele que tem aí a fama no time de fazer gols decisivos. No último jogo, por exemplo, pela semifinal. Ele fez o terceiro contra o Cianorte. Garantindo aí a classificação do Verdão para esta final, Giovanni. Muito bem. E que gol importantíssimo, hein? Que golaço do Iago. 2 para o Curitiba. 0 para o Atlético. Curitiba vai construindo uma vantagem muito interessante fora de casa. No primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense. Mas claro, você está vendo ali no cantinho do vídeo. São só 30 minutos de jogo. Tem muito jogo pela frente ainda, né? Tempo para o Atlético partir em busca de uma reação. E tempo para o Curitiba até aumentar essa vantagem de 2 a 0 no placar. Tem muito jogo. Tem muita emoção ainda para você viver com a gente aqui no Atlético. O primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense de 2017. G2 deu um tapa no meio. João Pedro foi para a dividida. A falta. Foi para a dividida. Chegou atrasado. Não deu em bola. Já tinha passado o Galdezano. Aliás, dois jogadores, por enquanto, não perderam nada ainda no jogo. O Galdezano, que sabe que ele tem que avançar, que ele tem que procurar o espaço para dar a sua posição ali de volante pela direita para o Anderson começar o jogo. E aí ele faz uma dupla função, ele marca atrás, mas ele se projeta para receber. E o Erdo. O Erdo está ganhando todas na defesa. O Atlético Paranaense, embora não tenha feito o seu, chega bem na frente. Mas o Erdo vem cortando as bolas e vem jogando sempre no bote, atrás dos dois cabecegeiros do Curitiba, porque sabe que está com muito mais ritmo que o Juninho. Então o Erdo é aquele que acelera, é aquele que corre atrás, é aquele que diminui o espaço do ataque atleticano. Preocupado ali o goleiro Everton, tem mais uma bola parada aí o time do Curitiba. Foi assim que nasceu o primeiro gol, né? De novo, Galdezano e Anderson posicionados ali pertinho da bola. Vamos ver quem cobra. Será que ela vai para a área? Será que ela vai direto para o gol? Partiu para a bola, Anderson bateu direto para o gol. Manda longe, é só tiro de meta para o time do Atlético. Aí o Anderson e a tentativa dele subindo demais. Tiro de meta já cobrado ali pelo goleiro Everton. Rossetto, passe apertado, passe apertado no Rossetto. Kleber, tocou no meio. Olha o Galdezano e preparou, vai dali, vai dali, bateu para o gol e a bola subiu. Tentativa do Galdezano ali, hein? Tiro de meta já cobrado pelo Everton. Que bola, hein? Foi lá na frente a bola do Everton. João Pedro passou bem, deu um tapa no meio para o Grafite. Protegeu, são três jogadores do Curitiba para cima dele. Conseguiu fazer o passe ali o Grafite, Cascardo. Hum, Nicão tentou dominar, não deu. Deu certo. E a bola volta para o Atlético, é. Paulo André. Foi o errado que deu certo, né? Sid Clay. É um acaso que existe no futebol. Gedós. Fiz bem a proteção, devolveu ali para o Gedós. Está todo encolidinho o Curitiba. Tentando uma roubada de bola aí para ligar um contra-ataque. Enquanto isso, o Atlético tenta diminuir a vantagem do Coxa, que abriu 2 a 0. Nicão para o Gedós. Gedós preparou, mandou pelo alto. Era para o Grafite, voltou. Sid Clay, ainda ele. Pedalou. Rolou. David vai para o chute. Bateu para o gol. Mandou para fora. Mais uma tentativa do David e a terceira dele. E as três foram fora do alvo ali, hein? Boa trama do Atlético. Utilizou todo o campo de ataque. Foi nas duas beiradas. Trouxe a bola até o meio. Colocou o Grafite para jogar como pivô. O Atlético, ele faz um ataque de posição. Ele vem na transição curta, com toques curtos. E vai jogando seus jogadores para frente. Só que a execução não está boa. O Atlético perde muita bola no meio de campo nessa primeira meia hora de partida. Aí o Curitiba pega essa bola e acelera. E aí o Curitiba acaba chegando mais vezes do que o Furacão. Virada do Galdezani. Boa virada para o Iago. Autor do segundo, bom golaço. Focou pertinho, preparou o Willian Matheus. Conseguiu o cruzamento. O corte feito, ela volta com o Iago. Willian Matheus. Galdezani se apresenta. Pede a bola. Bola para o Galdezani. Galdezani para o Iago. Tocando bola o time do Curitiba. Vence o jogo por 2 a 0. Primeiro gol do zagueiro Werley. E o segundo, um golaço do Iago. Anderson. Pelo alto, a chance é boa. Pintou o terceiro, escorregou. Está valendo ainda. Kleber vai bater para o gol. Gol! Não está valendo nada. Anulado o gol. E o Kleber vai à loucura com a marcação do assistente, o Vitor Hugo dos Santos. Vamos dar uma olhada no lance aí de novo? Vamos. Aí o Vitor Hugo dos Santos, que foi quem parou ali. E anulou o gol do Kleber. Resta saber se foi o gol, né? O Kleber está impedido aqui do lado direito. Mas aí a jogada transcorre sem ele participar. Aí absolutamente nada. Não é isso. Correta. Isso. O que houve? Pois é. O Kleber, ele está... Só se ele errou e marcou impedimento na origem da jogada. Mas não pode. O Kleber não participa. O impedimento é marcado a partir do momento que o jogador participa da construção. Ele pode ter visto. O assistente. É. Sim. O confuso demais. Não sei se ele tem marcado alguma outra coisa, alguma fração ali na área. Mas o posicionamento não foi esse. Foi de impedimento. Está errado. É a metida posição do jogo. Olha a bola para a área. Tenta chegar o time do Atlético. Errou na saída. O passe para o Grafite. Tentou fazer a parede. Ali ela está sobrando para o Kleber. Para tentar puxar um contra-ataque aí para o time do Coritiba. 2 a 0 no placar. 35, quase 36. Primeiro tempo de jogo ao vivo para você. O primeiro jogo da decisão do Campeonato do Palamaense de 2017. Próximo domingo tem mais, hein? Nos canais oficiais de Atlético e Coritiba no Facebook e no YouTube. O segundo jogo direto do Couto Pereira. Bola tocada para o Gedós. Passe apertado. O Gedós domina. Rodrigo Ramos para cima dele ali. Ainda o Gedós. Vai para o cruzamento. Tentativa era com o Grafite. Chega cortando a zaga. Alan Santos, o volantão, chegou afastando a bola ali. E é lateral para o time do Coritiba. Aí o Wilson no detalhe para você. Estamos com 36. Primeiro tempo de jogo. E o Rodrigo Ramos vai ali para a cobrança do lateral. O chutão para o alto ali do Henrique Almeida. Tem muita pressa o Atlético Paranaense, hein? Vai perdendo em casa por 2 a 0. o Gedós. Boa, bom, bom pivô ali do Grafite. Já se recupera ali o Coritiba. Anderson. É um desânimo. Para dividir. Está ali. A bola está sobrando com o Wilson. A saída segura ali do goleiro do Coritiba antes da chegada do João Pedro. Apertura do Alan Santos lá do outro lado com o Iago. 37 minutos. Anderson. Alan Santos. E aí fica tocando bola do time do Coritiba. Kleber. Pelo alto. O Henrique Almeida trabalhou bem a defesa do Atlético. Já perdeu a bola. Kleber. Protegeu. Voltou com o Alan Santos. Rodrigo Ramos. Aldezane. Já está aqui do lado direito agora o Iago de novo. Começou o jogo aqui. Foi lá para o lado esquerdo quando ele fez um bolaço segundo do Coritiba. E agora já está trabalhando aqui do lado direito de novo. Ali o camisa 7 do Coxa. O Anderson flutua. O Iago faz o posicionamento dele de acordo com o Anderson. O Anderson está vindo buscar muito a bola com o Erling. E aí o Iago faz a diagonal pelo lado esquerdo. O Anderson aprofunda e busca a faixa central. E aí ele pode mudar de acordo com a movimentação do time. Tanto do Anderson quanto do Kleber. Porque outro jogador que também não tem uma posição muito fixa e está rodando bastante pelo meio. E aí ele está conseguindo confundir a marcação atleticana. Juninho. O William Matheus fez o passe. O Erling já faz a abertura aqui com o Rodrigo Ramos. Iago tentou a evolução. Alan Santos. Aldezane. Anderson. 38, quase 39. Primeiro tempo de jogo. É o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense. Ao vivo para você. Nos canais oficiais de Atlético e Coritiba. Coritiba e Atlético no Facebook e no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, hein? Que bacana contar com a sua participação aqui. Você interagindo com a gente, mandando o seu recado aqui na nossa transmissão. E claro, acompanhando através dos canais oficiais dos dois clubes, que é o mais importante. Anderson. A abertura com o Iago. G2 chega por ali. Bola para o Anderson. Vai para o cruzamento. Ameaçou o cruzamento. Tocou para o Alan Santos. Limpou. Bateu. Bola amorteceu no meio do caminho. Está sobrando tranquilo ali para o Everton. Amorteceu ali no Wanderson. O Atlético Paranaense é coado. Fez uma última linha de cinco agora. O G2 aprofundou até a lateral esquerda. Para o Sid Clay ficar mais perto dos zagueiros. O Unicão voltou também para fazer a linha de meio de campo com o Roseto, João Pedro e David. Ficou só o Grafite na frente. O Atlético marcando um 5-4-1 no último terço de campo. O Curitiba conseguiu tocar bem a bola. Bola o André. Wanderson. 40 minutos. Primeiro tempo de jogo. Nicão. Olha o tapa do Nicão no meio ali. Pro G2. Três jogadores do Curitiba para cima dele. E a falta no camisa 10 do Atlético. 40 minutos. O lance aí de novo para você. Falta cometida pelo Galdezani. É de longe, hein? Aí você acompanha ali o Nilson, goleiro do Curitiba. Organizando a barreira. E aí você tem uma visão muito bacana, ó. Que é a visão do goleiro Wilson ali. Wilson organiza a barreira do Curitiba. Nicão e G2 ali se preparam para a cobrança. Pelo time do Atlético. O Atlético que não está conseguindo levar perigo ao gol do Wilson, hein? Quem sabe na bola parada, né? Nicão e G2 ali prontinhos para a cobrança. Barreira armada ali pelo time do Curitiba. E o Wilson está dando bronca ali no pessoal da barreira, né? Pode ser um bom momento para o Atlético. Nicão ou G2? Vamos ver quem cobra essa falta. Está autorizado. Partiu G2 de novo. Bateu de novo em cima da barreira. É a segunda que ele cobra e a segunda que ele manda em cima da barreira. Rosseto. Ih, sozinho. Pois é. Foi mal, hein? Ô, Wanderson. Lateral para o time do Curitiba. O coxa, claro, não tem pressa nenhuma. Abriu 2x0 de vantagem no primeiro tempo. Volta para cima do campo, né? Já cobrada pelo time do Curitiba, 42. Primeiro tempo de jogo é o primeiro jogo da decisão. É o primeiro capítulo da final do Paranense de 2017. Entre Atlético e Curitiba no próximo domingo tem mais. Nos canais oficiais dos dois clubes, no Facebook e no YouTube. Começando um pouquinho mais cedo, como a gente começou hoje, 13h20 da tarde, a nossa transmissão. Já trazendo todos os detalhes, o nosso pré-jogo direto do ponto Pereira e todas as emoções do segundo jogo da decisão no próximo domingo. Um pouquinho mais cedo, então, 13h20 da tarde, para você curtir com a gente nos canais oficiais dos dois clubes. G2 fez o passe. E a preocupação ali, hein? Apagou o jogador do Atlético, hein? Apagou o jogador do Atlético a preocupação ali. O braço foi no rosto dele quando ele vinha se deslocando. E aí você vê que o Alain Santos chegou primeiro e o braço está ali na posição original. A cena é... A cena preocupa. E há uma preocupação ali, exatamente. E a gente percebe que entre os próprios jogadores há uma preocupação ali. Há uma preocupação também entre os torcedores. Está caído ali. Aí o lance, ó. De novo, né? Para você conferir, a ambulância já é chamada. E que nada de mais grave tenha acontecido aí com o jogador do Atlético, né? Já está em campo aí, a ambulância. João Pedro, né? Caído ali no gramado. Preocupação aí com o jogador do Atlético. Daqui a pouquinho a Carol já pode chegar com informação se há movimentação ali no banco também, né? Para uma mexida ali no time do Atlético. Pois não, Carol. Pode falar. Continho já se prepara aqui ao lado para entrar em campo. O técnico do Paulo Antônio já conversou com ele e deve entrar. A gente revendo o lance aí. Ele apaga num primeiro momento, né? O João Pedro, né? Há o choque ali com o jogador do Curitiba. E agora ele já é imobilizado ali, o João Pedro. O choque preocupa. O cotovelo pega no rosto, que é sempre muito complicado. Mas você vê que, embora tenha sido cotovelo, o assistente de trabalho. O João Pedro vem bem mais baixo que o Alain Santos, que já estava ali meio que dono da situação. E o melhor termômetro são os outros jogadores. Ninguém culpa o jogador do Curitiba. Não tem aquele empurra, empurra. Então, é um choque com o cotovelo. Não é uma cotovelada. Não é aquela ação de tirar o jogador adversário na maldade da disputa de bola. E a gente, óbvio, fica torcendo aqui para o Tano ser o menor possível, além da dor, além do trauma do jogador do Atlético Paranaense. Exatamente. Está saindo aí, imobilizado, o João Pedro. E a gente já viu pronto ali o Douglas Coutinho para entrar no time do Atlético, né? A primeira mexida aí no time do Atlético, né? Por conta dessa lesão aí no João Pedro. João Pedro que vai ser conduzido de ambulância para o hospital. E a Carol Carvalho vai estar acompanhando aí através do telefone, né? Para poder ir atualizando informações aqui ao longo da nossa transmissão também, viu? E a nossa torcida aí sai aplaudido. O João Pedro. Aquelas torcidas dos dois times. E, claro, vai levando o nosso pensamento positivo aí também para que nada de mais grave tenha acontecido aí com o jogador do Atlético Paranaense. O Douglas Coutinho está pronto para entrar aí. Só aguardando a autorização do Rodolfo Toschi Marques, o árbitro do jogo. Já estamos com 47 minutos. Vamos dar uma olhada no tempo de acréscimo aí que o Rodolfo Toschi Marques vai indicar também. Aí o Douglas Coutinho. Só aguardando a autorização do árbitro ali. É o primeiro jogo da decisão do campeonato do Paranaense. Agora sim, né? A gente está vendo ali a ambulância deixando o campo. O G2 encosta ali no Coutinho e conversa alguma coisa com ele. Pode falar, Carol. O João Pedro é atleta da nossa formação. Ele tem 27 jogos com a camisa rubro-negra. E agora vai entrar o Coutinho, que também é atleta da nossa formação. Muito bem. Mas o atleta da base aí no time do Atlético, né? O Atlético que trabalha tão bem com a sua base, né? E que usa tão bem a sua base aí, ó. Douglas Coutinho com a 77 para a saída do João Pedro. E a qualquer momento, viu, Carol? Assim que você tiver uma informação atualizada aí do estado do João Pedro, fique à vontade para chamar aí e para trazer todos os detalhes ao longo da nossa transmissão aqui. É isso aí. Saiu o Camisa 21, meio campo João Pedro, para a entrada do Camisa 77, atacante Douglas Coutinho. E a qualquer momento eu volto com informações sobre o estado do João Pedro. Legal. A gente viu um último movimento ali do João Pedro com a mão esquerda. A gente não sabe ser consciente, consciente, voluntário. Mas há ali uma movimentação no pulso. E depois ele vai para a ambulância, né? Com as duas mãos ali presas no elástico do short, até para não ter nenhuma movimentação. Vai tocando bola ali o Sid Clay. Paulo André já faz a abertura com o Wanderson do outro lado. No tempo, 49 minutos. Mas é claro, a gente teve aí a paralisação por alguns minutos, para que o João Pedro pudesse ser atendido dentro de campo e pudesse ser retirado pela ambulância. Ele que sofreu um choque aí com o Alan Santos, jogador do Curitiba. Foi encaminhado para o hospital. O Certo. Sid Clay. Nicão. A torcida do Atlético ao fundo aí tenta dar uma incentivada no time. Tenta empurrar o Atlético para cima do Curitiba. O Atlético vai perdendo dentro de casa o primeiro jogo da decisão pelo placar de 2 a 0. Goals do Werley e do Iago. O zagueiro Werley fez 1 a 0 e o Iago marcou um golaço no segundo do Curitiba, que vai ganhando por 2 a 0. O Certo passou. Tirou aí o Douglas Coutinho. A primeira participação dele no jogo levou para ele. Furo tentou tirar o cruzamento. Não desviou em ninguém, não. É só tiro de meta para o time do Curitiba. O Wilson vai para a reposição e você de olho aí no Douglas Coutinho, que acabou de entrar no time do Atlético. Nós chegamos a 50. Primeiro tempo de jogo no estádio Atlético Paranaense. A belíssima arena do Atlético. Bola lá na frente. Corte feito ali pelo Wanderson. Ela volta para o Curitiba. E volta com o Iago. William Matheus fez o lançamento. Protegeu o Kleber. Acabou desarmado ali pelo Wanderson. A bola saiu na lateral do Curitiba. William Matheus na cobrança. Tirou a bola ali pertinho. A bola é tocada lá do meio da rua. Recomeçando com o goleiro Wilson. A Nanda Novaquim no Facebook do Curitiba, Giovanni Martinello, falando o seguinte. Deus abençoe que não seja nada grave com o jogador adversário. Bacana, né? O pensamento tem que ser esse mesmo. É aquela história que a gente falou na abertura da transmissão. Rivals em campo parceiros fora dele. Aliás, eles têm se mostrado grandes parceiros da Atlético e Curitiba, né? Que bacana isso. Já tá indo. O Douglas Coutinho. Perdão. Um minuto de acréscimo. Muito bem. Vamos ter um minuto de acréscimo. Enquanto isso, a gente vê tocando bola o time do Curitiba aí, ó. William Matheus. Bora no meio com o Alan Santos. Alan Santos pro William Matheus. William Matheus tocou pro Iago, autor do segundo gol. Kleber. William Matheus passou e pediu. Kleber domina a bola. Dá aquela morcegada no jogo. Deixa o tempo passar. Juninho. Juninho recomeça com o Wilson. G2 vai ali pra cima dele. Domina o goleiro do Curitiba. E já se livra da bola, né? Chutão lá pra frente. Protegeu bem o Rodrigo Ramos. Mas o árbitro viu falta no lance. Mais de 120 mil pessoas contando os canais dos dois clubes nas duas redes que transmitem a partida, Giovanni. Que legal. O número não passa e são os estádios, né? Se a gente levar em conta que os grandes públicos de Atlético de Curitiba foram nas décadas de 70, 90, por volta de 55, 54 mil. Já temos 120. Termina o primeiro tempo. Rodolfo Toschi Marques termina o primeiro tempo de partida no estádio Atlético Paranaense. Olha os gols aí, ó. Primeiro com o Galdezani cobrando a falta e o Werley fazendo de cabeça. Ali, ó. Livre, livre na segunda trave. 1 a 0. Aí de novo pra você, ó. Três jogadores pra cima do Juninho e o Werley absolutamente sozinho tocando de cabeça pro gol. E esse é o segundo, ó. Que começa num tiro de meta do Wilson. A bola é tocada de cabeça. Giovanni. O Iago se livra da marcação do David e toca por cobertura pra cima do Everton pra fazer o segundo gol. Vamos lá. Já, já o Felipe Rolim comenta. Essa segunda alteração aí no time do Atlético, porque a bola já tá rolando. Começa o segundo tempo no estádio do Atlético Paranaense. Bola rolando pra Atlético e Coritiba. Segundo tempo do primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense de 2017. Ao vivo pra você nos canais oficiais de Atlético e Coritiba, no Facebook, no YouTube. Já são mais de 120 mil pessoas acompanhando a nossa transmissão. Tentativa ali do Douglas Coutinho. Já domina. Tabela pertinho ali com o Cascardo. O Douglas tenta devolver pro Cascardo. Boa recuperação. Sentiu o William Matheus. E ficou caído no gramado ali o jogador do Coritiba. O giro do Kleber. A bola dividida entre o Henrique Almeida e o Cascardo. E a falta marcada, esse é o William Matheus aí na imagem pra você, sentindo bastante ali. E o autor do segundo gol no coxo, o William Matheus. Se desequilibrou ali o lateral do Coritiba, tentou fazer o lançamento pra ninguém. Não houve a vantagem, o Coritiba vai ficar com a falta. Perfeito o Rodrigo Toschi Marques. Olha, com a entrada do Eduardo da Silva, ele vai fazer o mesmo trabalho que o Kleber tá fazendo. Ele vai funcionar atrás do centro-avante, vai circular pela faixa central. Não é um armador, mas é o jogador que tem o último passo qualificado. E ele pode também inverter com o grafite, exatamente como o Coritiba faz também com o Pachequinho. Meio que o Paulo Autor espelha ali a sua faixa central de ataque, como o Coritiba vem fazendo. E o G2 volta pro lado esquerdo. Ali o G2 já vai receber a bola. Tentativa de lançamento ali pro grafite, no meio do caminho, corte feito. Kleber. Uma cochilada ali, desarmada, o time do Coritiba. Wanderson. Jogou pertinho ali. Cascado. Mas o passo do meio pro Rosseto. Comecinho do segundo tempo. Passamos de dois minutos por enquanto. Dois pro Coritiba, zero pro Atlético. Minutinho só. Tentativa ali na frente. E aí não deu em nada o lance do Atlético. Pode falar. Sobre o atacante, Eduardo da Silva. Ele tem seis jogos com a camisa rubro-negra. É um atleta naturalizado proata. Já jogou, inclusive, na seleção da Croácia na Copa de 2014. Muito bem. Opa! Olha a bola ajeitada. Eduardo tocou a chance. É bom. Pintou o gol. Que defesa do Wilson! Já parava o lance. Arbitragem. Marcando impedimento ali do Douglas Coutinho. Não, não tava impedido não, hein? Não tava impedido não. Uma defesa espetacular do goleiro do Coritiba. Muito bem o Wilson. No primeiro momento ele fecha o seu canto direito. Depois ele se joga pra pegar a bola cruzada. Vai muito bem. Faz a defesa independente da marcação do bandeiro. Amarelo pro Kleber. Pro Kleber. O Kleber o que ele tá apanhando? Ele tá jogando mais no meio de campo? Pois não. Só aproveitando essa defesa aí do Wilson pra lembrar que o goleiro completou seis jogos com a camisa poxa branca no último jogo pela semifinal contra o Cianote. Acerto. Já que trazendo informações aí do Coritiba. Wilson é muito querido pela torcida coxa branca, né? O goleiro aí que tem o carinho da torcida do Coritiba. Tentativa ali do Cascardo. O Iago chegou duro no lance e é falta pro Atlético. Aí o Iago, o autor do segundo gol. E vai bola pra área do Coritiba, ó. E sobe a temperatura da arena. O torcedor do Atlético vai empurrando o time pra cima do Coritiba. O Atlético sabe que se perder esse primeiro jogo por 2 a 0 complica a sua situação na disputa pelo título paranaense de 2017. Vai ter que buscar uma vitória muito boa fora de casa no Conto Pereira na semana que vem. Então sabe que precisa pelo menos diminuir essa vantagem do Coritiba que ganha por 2 a 0. Bola recuada pro Everton. Aí começa o Atlético com o seu goleiro, Cascardo, domina. Toca pertinho pro Paulo André. Paulo André já faz abertura. Aí trabalhando aí o time do Atlético, o Paulo André. Aquela ligação direta, né, da defesa pro ataque. Deu certo, a bola chegou no Cascardo. Opa! Falta do Iago pra cima do Cascardo. Uma falta muito boa pro Atlético. É a segunda que o Iago dá no Cascardo. A primeira ele tava na disputa da bola. E é isso que os jogadores sinalizam, exatamente. E essa o Iago já tinha passado. Aliás, o Cascardo já tinha passado, olha lá. Ele dá um tapa, a bola foi. E vem o Iago, sem freio. Entrada é boa. Essa bola pra cartão. No mínimo, imprudente, né? Acho que ali não foi imprudência, não. Acho que ali ele sabia que ia perder a jogada. E a única maneira era fazer a falta. Eu acho que ele trocou o Cascardo entrar na área pela falta. G2, cruzamento pra área, corte feito. Escanteio pro time do Atlético. Cinco minutos, segundo tempo de jogo. E já era de se esperar essa pressão do Atlético, né? Só o Atlético jogou até agora. G2, cruzamento na segunda trave. A bola tá passando e tá sobrando lá do outro lado com o Anderson. Anderson contra o Sid Clay. Levou a melhor Anderson. Olha a escapada. Sid Clay vem na cobertura ainda. Anderson domina, fica sem ter pra quem tocar o Anderson. Agora prende. Prende, chama a falta e acaba desarmado ali pelo Douglas Coutinho. Teve que ver o Coutinho. Sid Clay não pode deixar o Anderson conduzir tanto. Rossetto. O passe é bom pro Douglas Coutinho. Tem grafite na área. Ele encara a marcação, prepara o cruzamento. A bola vai sobrando. Alan Santos furou. Rossetto preparou, tocou pro G2. Olha a chance, bateu cruzado. Wilson! Espetacular o goleiro do Curitiba na tentativa do G2. E que furada foi essa do Alan Santos. Meu Deus! De novo pra você, batida cruzada. E a boa defesa do goleiro do Curitiba. Muito bem de novo, Wilson. Já tinha fechado o lance. Uma bola que veio pelo lado direito. Agora esse chute pro G2. Olha o Kleber bateu. Gol! Do Curitiba! Gol do artilheiro do Campeonato Paranaense! Décimo primeiro gol de Kleber. O gladiador, olha o passe do Henrique Almeida pra ele. Kleber domina já ajeitando. Bate. Sem chances pro Everton. E sai pra comemorar com a sua torcida. Um lance que começou mais uma vez com o goleiro Wilson. Você viu na repetição. O Kleber já domina ajeitando. Já manda pra rede. E o Curitiba abre uma vantagem espetacular pra cima do Atlético. Na disputa pelo título paranaense de 2017. Kleber, o artilheiro do Campeonato 3 pro Curitiba. Zero pro Atlético, Felipe Roli. Belo gol do Kleber. Ele se travassa agora da maneira certa. Ele tá xingando o Deus do mundo quando recebe falta no meio de campo. Faz o gol, vai pra torcida. De novo o Curitiba ganhando a segunda bola. Quando o Wilson pega e joga direto lá na frente. Rifa, faz a transição longa. Tem jogador pra escorar o Curitiba. Tem dois atacantes pra escorar, pra fazer pivô. O Kleber, o Henrique Almeida, o tapa por baixo das pernas da marcação pro Kleber. Contra o Atlético, não tá sendo agressivo na marcação. Mesmo marcando por Jonah, na sua defesa tem sempre algum buraco ali na frente da sua área. E o Curitiba vai se aproveitando. Resultado vai ficando largo pra uma final de dois jogos. O Giovani. É o Curitiba vai fazendo o que o Atlético fez no primeiro jogo da decisão do ano passado, né? O Atlético fez 3x0 na arena no primeiro jogo. E é o que o Curitiba vai fazendo. Vai fazendo 3x0 pra cima do Atlético. Mas vai fazendo um 3x0 fora de casa no primeiro jogo da decisão. Sid Clay recupera e recomeça lá atrás com o Everton. Pois não? Giovani, esse foi o primeiro gol do Kleber em Atlético. E realmente agora décimo primeiro. Esse valeu. É, esse valeu. Ele tinha marcado no primeiro tempo que acabou anulado pelo assistente, né? A bola vai sendo tocada ali. Busca um espaço. Grafite. São dois jogadores na marcação. Muito esperto. Chuta a bola em cima do Iago. E a bola vai pela linha de fundo. É escanteio pro time do Atlético. Grafite já vai pra área. 9 minutos. Segundo tempo de jogo. Rosseto se prepara pra cobrança. G2 fica ali pertinho. Cruzamento pra área. Sobe cortando a zaga do Curitiba. É novo escanteio pro time do Atlético. O Atlético vai tentando chegar. Vai tentando apertar. Na bola parada com o Rosseto. Escanteio cobrado. Bola pra área. Subiu. Tocou de cabeça. Kleber mandou pela linha de fundo. É escanteio pro Atlético. Mas agora lá do outro lado. E o Kleber reclamando que foi empurrado por alguém do Atlético. Você viu na imagem ali. Estamos chegando a 10 minutos. Segundo tempo de jogo. Foram dois gols no primeiro tempo. E um agora do Kleber no início do segundo tempo. Que vantagem vai conquistando o Curitiba. Nesse primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense. Rosseto cobrou. Mandou pra área. A bola sobrou. Do chute por cima do gol. Do Douglas Coutinho. É tiro direto pro coxa. A bola caiu. E ele pegou de primeira. Tinha que ser, né? Ele não tinha como ajeitar muito não. Mas aí pegou muito embaixo da bola. E mandou por cima do gol. E até a impressão de um desvio ali. Não deu não, Felipe Roninho? É, ele tá pedindo uma raspada ali no Matheus Galdezani. Mas a bola é muito rápida. Não dá pra ter uma noção exata se desviou ou não. Dá pra saber que a marcação do Galdezani tava muito próxima. Por isso o chute de primeiro. O esporte nacional agora é empurrar o Cascardo, né? Falta cometida pelo Anderson ali. Ele faz aquela cara... Que é do jogo. Ele faz aquela cara de desentendido. Que é do jogo. Cascardo é um lateral muito rápido. De vez em quando, realmente, você tem que fazer a falta tática. O juiz, ele tem que ver a temperatura do que estão fazendo com o lateral. O Ciceto vai mandar a bola lá pra área do Curitiba. Olha o Ciceto. Mandou o Wilson. Saiu pra ficar com ela. Sai, sai bem ali o goleiro do Curitiba. Onze minutos. Segundo tempo de jogo na arena. Zero pro Atlético. Três pro Curitiba no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense. Domingo que vem tem mais dos canais oficiais de Atlético e Curitiba no YouTube e no Facebook. Direto do Couto Pereira. O segundo jogo da decisão. Rosseto. Recebeu do David e já fez abertura pro Cascardo. Cascardo domina. Douglas Coutinho. Já se apresentou ali o Cascardo. Cruzamento pra área. Buscando Eduardo da Silva. Chega afastando o William Matheus. Sobrou pro David. A tentativa no meio do caminho. Ainda David. Bola tocada pro Cascardo. Veio por baixo. O Anderson. Tá com muita vontade. Tá com muita disposição o Anderson no jogo. O tempo que o David demorou levantando o braço. Pedindo a mão. Foi o tempo que o Anderson precisava pra chegar nessa bola e quebrar o passe. Cascardo. Bola pra área. Grafite. Tocou de cabeça pro gol. E a bola passou pertinho. Wilson tava na jogada. Ele apenas acompanhou. Olha a festa da torcida coxa branca. Vamos acompanhar um pouquinho aí. Ao fundo. Faz a festa fora de casa o torcedor coxa branca. Coritiba vai vencendo 3 a 0 o Atlético no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense de 2017. G2. Fez o passe pertinho ali com o Paulo André. David. Hum. Essa bola do David apertada ali, hein? Wanderson. Abertura com o cascado. Ele tenta disparar ali. Já chega o Iago no meio do caminho. Já evita o passe. Wanderson. Paulo André. Estamos chegando a 13 do segundo tempo. Tá passando o tempo. Coritiba vai se aproximando de uma vitória espetacular fora de casa. Rosseto preparou. Ficou sem espaço pro cruzamento. Topou pro G2. Olhou pra área. Tentou mandar pra área. Chutou mais grama do que bola o G2 ali, hein? Paulo André. Volta o cascado. Evita a saída. Douglas Coutinho. Juninho na marcação ali. Douglas. Juninho toma frente. Insiste na jogada do Douglas. Sobrou pro Eduardo da Silva. Passou pelo David. Passou também ali. Pelo gladiador. Hum. G2 errou o passe. Telegrafou. E agora vem contra-ataque, hein? Olha o Valdezani. No mano a mano ali, hein? Anderson com Wanderson. E aí o zagueirão do Atlético levou a melhor. Mas cometeu falta no segundo lance. Carrinho de frente do Wanderson. Um cartão bem aplicado. E amarelinho pra ele, hein? Zagueiro saiu. Ele leva a melhor na primeira. A sua posição. Amarelinho. Chega atrasado. E tá só no Cleber. Olha, variando para mais ou para menos, jogando mais de nele, temos mantido aí uma média de 120 mil acessos nas duas redes, YouTube e Facebook, nos canais de Curitiba e Atlético Paranaense. Lembrando que são 120 mil acessos você usou o termo correto. Não são 120 mil acessos, né? Não são 120 mil acessos. Às vezes a gente tem 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. No laptop aqui na minha frente, eu tô olhando, você tá de rabo de olho aqui também. Eu também tô, exatamente. Já são duas pessoas, né? Isso. É assim mesmo. Tem muita gente acompanhando aí, hein? Muita gente ligada nas emoções do primeiro jogo da decisão do Paranaense. Olha o chute pro gol e a defesa do Everton. Tá jogando pertinho ali com o Rosseto. Cascardo. Sofreu a falta. Falta do William Matheus pra cima dele. O jogo tá parado. O Kleber tá aí no meio do caminho. Tá voltando. Dom Blascoutinho. Cascardo. Tá ficando complicada a vida do Atlético, hein? Na decisão do Campeonato Paranaense. Precisa diminuir um pouquinho da vantagem do Curitiba. Muito próximos, Eduardo da Silva e Graffiti. Não vai nem pra dispersar a marcação. Alguém tem que sair dali pra entrelinha da marcação entre o meio de campo e a defesa do Curitiba. Não pode ficar tão juntos. David. Recebeu do G2. Deu aquela olhada pra área. Devolveu pro G2. G2 prepara. Olha. Fica buscando uma opção. Isso. Eduardo da Silva saiu. Eduardo se apresentou ali. Falta. Que é quem tem mais a manha, né? Eduardo da Silva jogou muito tempo no ar. Semelha. Desde quase sempre. Assine Wenger no 4-2-3-1. E ele jogava tanto como o único atacante como flutuava por essa linha de meio com três jogadores que chegam por trás. G2 está prontinho. E o Wilson está organizando a barreira. É o Atlético tentando na bola parada diminuir a vantagem do Curitiba. Mandou G2 direto pro gol, Wilson! Defesaça. Que cobrança do G2. Todo mundo ficou esperando o cruzamento. Ele mandou direto pro gol e o Wilson fez uma grande defesa ali espalmando pela linha de fundo. Confiança do Wilson e também do G2. Ele já mandou duas na barreira e mandou outra direto pro gol. Cruzamento do G2 na segunda trave. O toque de cabeça pro gol na trave. e a bola saiu! O zagueiro Wanderson tocou de cabeça. A bola explodiu no travessão e foi pela linha de fundo. De novo pra você, ó. Nas costas do Kleber. Não dá pro Kleber marcar alguém com a estatura do Wanderson, né? Não, não dá. Acontece isso aí. E aí a falta. A cobrada direta pro gol, ó. Uma pancada. O jogador na barreira não é barreira. É referência, né? Aí o G2 utiliza até ali o jogador como referência. Bate muito perto dele com o rosco e a bola acaba no primeiro pau ali. O Wilson tem que tá muito esperto pra socar essa bola pra fora. Chegamos a 17 minutos. Segundo tempo de jogo. Segue 3 pro Coletiva. 0 pro Atlético. É o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense de 2017. Que você curte com exclusividade nos canais oficiais de Atlético e Coritiba no Facebook e no YouTube. O Pachequinho tá ali, hein? Quase entrando em campo, né? Apesar dos 3 a 0 no placar. Tá gritando bastante ali o técnico do Coritiba. Isso mesmo, Giovanni. Tá gritando bastante. A torcida tá animada também aqui cantando o jogo inteiro. É, com 3 a 0 no placar não tem como não ficar animado, né? Cruzamento pra área. Passou ali pelo jogador que é o Douglas Coutinho. Agora vai sobrando aqui com o Kleber, ó. Kleber domina. Tem o William Matheus ali pertinho. David chega. Ele faz o passe no meio. Galdezani. Galdezani tocou pro Alain Santos. Alain pro Anderson. Olha o Anderson na tentativa. Boa bola pro Henrique Almeida. Dominou. Tá chegando agora lá o Sid Clay na marcação. Henrique já fez o passe pro Rodrigo Ramos. Trabalha a bola o time do Curitiba. Galdezani vai pro cruzamento. Mandou pra área. Ninguém do Curitiba por ali. Domínio tranquilo do Cascado. Agora que o Kleber tá chegando. Cascado se livra da bola. Ela voltou pro Matheus. Pro William Matheus. Paulo André. Passou bem o Paulo André. Olha o Paulo André ali ó. Curtindo uma de atacante. Levou. Cascado. Cruzamento. A bola ajeitada Paulo André. A chance é boa. Um jogador do Atlético acabou atrapalhando o outro. Eduardo atrapalha o Paulo André. E vem contra-ataque agora do Curitiba. O passe já foi feito pelo Iago pro Gladiador. Anderson preparou. Vai fazer o passe. Fez. Pro Iago. Iago domina. E aí já deu tempo de voltar a zaga do Atlético Paranaense ali. Cadenciou demais o Curitiba né. E agora o Anderson tocando a bola pra fora. Tem jogador do Curitiba caído em campo e o Arthur já tá autorizando a entrada da Maca aí pra retirada do Galvezane. O Iago demorou pra infiltrar. O Anderson não teve como abrir. Pois não. Pachequinho tá conversando aqui com o Camisa 27 Jonas. Muito bem. daqui a pouco deve pintar o Jonas então no time do Curitiba. Primeira mexida aí do Pachequinho que até agora não fez nenhuma alteração. Pronto. Agora teremos em cada time um jogador que já atua na Croácia. O Jonas que ano passado jogou a Tintas pelo Dinamo desagreve. você falou o negócio dos acessos Giovanni o Anísio Damasceno tá vendo o jogo pelo Facebook tá falando olha só aqui em casa estamos em 15 pessoas assistindo parabéns pela transmissão. obrigado Anísio Damasceno na verdade a gente que agradece muito a sua audiência a gente em nome de Atlético Paranaense e Curitiba. Verdade é sempre muito bacana viu e quando você além de assistir ainda manda uma mensagem como você fez aí fica melhor ainda né aí fecha o ciclo né exatamente aquilo que é pensado para as transmissões daqui em diante né você assistir e não ter uma uma postura de só receber o que vem da transmissão mas também interagir também trazer a sua opinião trazer a sua torcida. Confirmando que saiu o Galdesane ali machucado né era essa a informação Jack? Isso mesmo ele saiu muito aplaudido pela torcida que gritava é Galdesane e agora o Pachequinho conversa com camisa 8 o Thiago Real vamos dar uma olhada no lance aí de novo Henrique Almeida contra o Galdes ali a arbitragem ela está chegando antes do Tuluca cartão amarelo para o Galdes o Henrique Almeida vem na bola o Galdes ele está em cima depois tenta dar de novo com o Henrique Almeida no chão e termina com o teatro ele tenta dar o rosto do Henrique Almeida depois tenta ou simula que vai dar um bico ali no jogador do Curitiba e depois faz o mesmo teatro que ele fez quando foi batido sem querer pelo bandeirinho vem aí mais uma alteração do Pachequinho hein Jack? Isso mesmo Giovanni está para entrar agora o Thiago Real camisa 8 já já vamos observar quem sai será que é o Alan Santos? bom daqui a pouquinho a Jack confirma a informação aí da alteração a segunda do Pachequinho no time do Curitiba vamos chegando a quase 22 aí ó segundo tempo de jogo e o Curitiba vai vencendo o Atlético por 3 a 0 na arena no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense é o Alan mesmo que sai? Isso mesmo camisa 5 Alan Santos e sai para a entrada do Thiago Real muito bem segunda alteração do Pachequinho no Atlético nós também tivemos duas alterações 22 minutos aí o G2 no detalhe a bola para fora o fair play ali e o Rodrigo Ramos já está cobrando o lateral para o time do Curitiba eita ela está sobrando com o Wilson ali e aí a entrada do Thiago Real rearruma ali a saída de bola do Curitiba mantém o volante mais de pegada o Jonas e um que constrói mais o jogo sai um pouco mais que é o Thiago Real o Jonas entrado no lugar do Galdezani poderia ficar ali uma saída de bola mais engessada a entrada com a entrada do Thiago Real o Pachequinho continua tendo uma boa saída por dentro Rosseto fez o passe Eduardo da Silva abertura com o G2 Sidcley passou e pediu o G2 vai para o cruzamento prendeu demais a bola ali a marcação já fechou para cima dele G2 bola apertada ali para o G2 ele já deixa o braço para cima do Kleber e está expulso camisa 10 do Atlético Paranaense está expulso o G2 o Kleber reclama e o árbitro mostra o cartão vermelho para o G2 ele agora a pouco acabou de receber o cartão amarelo por uma entrada um pouco mais dura para cima do Henrique Almeida ele deixou o braço e agora de novo a mão no rosto do Kleber o Kleber está puxando ele pela camisa mas ele manda o cotovelo ali no rosto do Kleber essa última bola acho que o Kleber na última jogada ele já vai para simular só que enquanto a bola está sendo disputada o G2 tenta por duas vezes afastar o Kleber com um tapa na cara o G2 já simulou duas vezes já chegou forte não está dono do seu temperamento na partida de hoje sabe está usando muito braço está querendo jogar colocando a arbitragem contra a torcida está muito bem expulso o G2 não é o jogador que vem jogando bem e ajudando o Atlético desde essa temporada a partida hoje do G2 principalmente no mental dele é muito ruim ele complica a vida do Atlético não só no jogo mas para a partida de volta também ele não vai poder atuar aí no jogo do próximo domingo no Porto Pereira por conta da expulsão então tem isso também 25 minutos pois não o Pachiquinho está conversando agora com a camisa 9 Neto Berola deve rolar uma substituição está certo olha o Anderson vai puxando o contra-ataque do time do Curitiba passe feito para o Kleber Kleber domina devolve para o Anderson William Matheus vai cadenciando o jogo do time do Curitiba vai gastando tempo Curitiba abriu uma vantagem espetacular com esses 3 a 0 na decisão do campeonato do Paraná esse domingo tem o segundo jogo direto do Conto Pereira e você vai curtir com a gente nos canais oficiais de Atlético e Curitiba no Facebook e também no Youtube Rodrigo Ramos passou voltou Kleber fez o passo pertinho ali para o Rodrigo Ramos mais uma vez virada de jogo Iago apertou na marcação ali o Cascardo Iago já toca para o Anderson Anderson recomeça lá atrás com o Erle o autor do primeiro gol do Curitiba no jogo Rodrigo Ramos Werley ao fundo a torcida do Curitiba faz a sua festa gritoleta cada passe que o time do Curitiba dá Douglas Coutinho vai dar uma apertada aí para cima do Wilson Juninho vai trabalhando o time do Curitiba Juninho com o Anderson Anderson com o Juninho e o Juninho já volta com o Wilson mais uma vez vai gastando tempo o Curitiba fora de casa 3 a 0 ainda tem o jogo da volta vai aproveitando tem jogadora mais em campo William Matheus dominou ele contra o Cascardo ali é lateral contra lateral Anderson você viu ali prontinho Neto Guerola daqui a pouquinho em campo no time do Curitiba a última alteração aí do Pachequinho para esse primeiro jogo da decisão Thiago Real fez a virada com o Juninho vai tocando bola o time do Curitiba agora com vantagem numérica em campo também né tem isso também né jogadores do Atlético precisam dar um gás a mais né para repor aí a expulsão do G2 Rodrigo Ramos Henrique Almeida e a falta do Paulo André para cima dele o Atlético Paranense já fez duas substituições em tese não precisa mexer né vai para o 4-4-1 o Eduardo da Silva ele pode jogar um pouco mais aberto e voltar um pouco mais que é exatamente o que ele está fazendo para suprir a ausência do G2 fica só o Graffiti na frente com o Eduardo fechando um lado e o Coutinho fechando o outro alinhados com o Rosseto e o David e essa mexida do Pachequinho tá saindo o Cleber para não perder o jogador a gente nas redes sociais isso mesmo Giovani o Julinho recomeça com o Wilson com os pés o goleiro do Coletivo já manda a bola lá para frente a tentativa era com o Neto Berola a primeira dele William Matheus Neto pediu recebeu recebeu Wanderson encosta na marcação Neto Berola entrou cheio de vontade tentou o cruzamento conseguiu o escanteio para o Coritiba a torcida gosta ali atrás você viu na imagem olha o Henrique Almeida chamando a torcida coxa branca olha o Henrique Almeida ali chamando o torcedor do Coritiba que faz uma festa belíssima vai comemorando esses 3 a 0 no placar para cima do Atlético William Matheus Rodrigo Ramos Iago voltou com o Rodrigo Ramos domina vai chegando ali o Grafite ele vai para a virada de jogo tentou Cascardo faz o pote de cabeça bola está sobrando ali para o Douglas Coutinho passe na frente e a falta para cima do Eduardo da Silva é falta para o Atlético está marcando o árbitro só completando o Kleber é um jogador que quando reclama passa muito do tom xinga e xinga em voz alta é um jogador que quando protege a bola usa braço puxa a camisa já tem cartão amarelo e aí o que que fez o Pachequinho para não perder o jogador para a arbitragem tira do jogo ele estava bem no jogo para colocar o Neto Perola previne uma expulsão e coloca um jogador também de aceleração que pode finalizar junto com o Henrique Anderson boa abertura não forte demais o Iago não alcançou é lateral para o time do Atlético Paranaense Tim a maior cobertura 4G do Paraná e Coppel Telecom a internet mais rápida do Brasil você conferindo ali o tempo de jogo e o placar chegamos a 30 e o Coritiba vai vencendo o Atlético por 3 a 0 próximo domingo tem mais e o segundo jogo na decisão direto do Conto Pereira é o jogo que vai apontar o campeão de 2017 o Coritiba tentando aí reconquistar o título do Paraná esse o Coritiba não é campeão desde 2013 e o Atlético vai buscar o campeonato ficou difícil ficou com esses 3 a 0 aí tá difícil ainda pode mudar até o fim do jogo né mas com 3 a 0 tá difícil mas no futebol a gente já viu de tudo né difícil mas não impossível fazer 3 a 0 não é a maior dificuldade a dificuldade é você saber que precisa e o outro time sabendo que pode perder e aí modifica o padrão do jogo Rosseto escapou da falta fez o passe pro Cascardo avança na jogada ele contra o William Matheus ainda o Cascardo vai dominando a bola recomeça volta lá atrás com o Wanderson Wanderson manda pro meio pro Paulo André 31 minutos eu disse 31 segundo tempo de jogo na arena no estádio do Atlético Palamaense 3 a 0 Curitiba o Atlético precisa diminuir essa diferença pra se manter vivo na briga pelo título o Curitiba perdeu 5 jogos na temporada o Cianorte por 1 a 0 pro Asa por 2 a 0 pro Atlético para o Mestre por 2 a 0 Londrina 1 a 0 Cianorte 1 a 0 3 a 0 não perdeu ainda Cascardo Rosseto olha o lançamento por isso que eu disse precisa diminuir ainda nesse jogo dentro de casa né Wanderson Paulo André é isso que o Atlético tenta mas se defende muito bem o time do Curitiba a única vitória expressiva do Atlético Paranaense e uma boa margem de gols foi contra o Cascavel de 18 de março 4 a 0 a gente está revendo aí foi um impedimento marcado pelo Vitor Hugo do Santos ali eu tenho as minhas dúvidas não está numa tarde muito feliz não do Vitor Hugo do Santos mas jogadas complicadas também não é aquele impedimento grotesco não é bola de uma perna impedida um zagueiro que sai na hora olha o Thiago Real dominou bem fez o passe chegada é boa Neto Berola trouxe para dentro bateu defendeu Everton que bola do Neto Berola da entrada da área e que defesa do goleiro do Atlético de novo para você ele tira o Cascardo só na finta e solta a bomba para o gol para a grande defesa do goleiro do Atlético Paranaense lateral vai ser cobrado pelo William Matheus Henrique Almeida abertura lá do outro lado com o Rodrigo Ramos Werley o autor do gol Jonas deu um tapa nela deixou para o Rodrigo Ramos Iago o autor do segundo gol no jogo 33 quase 34 juninho torcedor do Atlético parece não entender o que está acontecendo Anderson Giovanni Thiago Thiago Real pois não bom aumentação aqui no banco do Atlético parece que vai haver uma mudança Bruno Pivete chama o atacante Thiago Thiago muito bem já já vai queimar a última alteração o Atlético também vai fazendo o que pode o Atlético para tentar diminuir a vantagem do Coritiba para o segundo jogo no próximo domingo no Ponto Pereira Werley Rodrigo Ramos Thiago Real e aí fica tocando bola o time do Coritiba se o Atlético não der um apertado o Coritiba vai ficar tocando bola até amanhã Juninho William Matheus Juninho mais uma vez voltou com o Wilson Douglas Coutinho aperta Wilson essa deu medo no torcedor do Coritiba essa saída do Wilson Cascardo lançamento na frente a tentativa ali e a falta para cima do Wanderson o Wanderson já virou atacante o Felipe Rolim olha onde está o zagueiro aí do Atlético estava lá na frente disputando bola ali com o Juninho já um a menos você tem que começar a ocupar os espaços o Paulo André já funcionou como um volante construído pelo meio agora o Wanderson aproveita sabe acelerar e vai até a ponta os dois jogadores são altos você vê agora o grafite ali os zagueiros na área adversária a bola no pé está complicada tem uma menos tem uma bola parada agora o Atlético Rosseto vai para a cobrança olha o Wilson aí 35 quase 36 é o Atlético tentando diminuir a vantagem cruzamento bola para a área subiu a zaga cortou briga pela sobra ali levou a melhor o Anderson jogou com o Iago Iago tentou a devolução para o Anderson e o Sid Clay agora foi decisivo se essa bola passa pelo Sid Clay e chega no Anderson complicava a vida do Atlético mais uma vez pensei que essa falta fosse ser batida para o Cascardo estava sozinho na entrada da área poderia chutar de primeira não tinha marcação nenhuma mas o Atlético preferiu procurar seus zagueiros dentro da área 36 Giovani vamos lá mudança de planos por aqui atacante Aquecento e agora quem está na beira do campo junto do Bruno Pivete é o zagueiro José Impaldo muito bem que jogou na quarta a partida contra o Flamengo é zagueiro jogou improvisado na ala direita na vitória do Atlético para cima do Flamengo pela Taça Libertadores da América por 2 a 1 Zé Ivaldo já já vai estar em campo aí pelo time do Atlético Cascardo tentativa ali do Douglas Continho último toque do William Matheus é lateral para o time do Atlético Zé Ivaldo está aí Giovani vamos lá confirmando a alteração quem entra é o camisa 27 o zagueiro José Ivaldo saindo agora o zagueiro Paulo André camisa 13 acerto alteração aí a saída do Paulo André a entrada do Zé Ivaldo aí no time do Atlético tentativa ali do Grafite está muito bem marcado no jogo o Grafite vai brigar pela bola no alto agora o Grafite subiu não achou Jonas fica com ela para ligar o contra-ataque aí Anderson protegeu nada absolutamente nada Sidney Clay Rosseto 38 segundo tempo de jogo está passando o tempo o Atlético ainda tenta diminuir a vantagem do Coritiba adiantou demais ali o Cascardo perdeu a bola e aí veio o Neto Berola na velocidade ele contra dois jogadores do Atlético você está vendo na imagem aí tocou para o meio Anderson dominou devolveu para o Neto Berola deu aquela olhada para a área vai pintar cruzamento cruzamento desviou no meio do caminho chegou o corte Grafite e a falta do Jonas ali para cima do Grafite na bola não Jonas por trás do Grafite empurrou na primeira levantou muito pé na segunda e vem o Douglas Coutinho mas ali é cercado por dois jogadores do Coritiba vem mas vem sozinho tentou o passe o Douglas Coutinho errou o passe Neto Berola vai ficando com ela para puxar o contra-ataque para o Coritiba mais uma vez Anderson Neto deu um tapa para o meio demais forte demais a bola sobrou de graça ali para o time do Atlético com o Rosseto 39 minutos o tempo está passando 3 para o Coritiba 0 para o Atlético foram dois gols no primeiro tempo um no comecinho do segundo Coritiba construiu uma vantagem espetacular para o segundo jogo da decisão dentro de casa no próximo domingo cruzamento para a área bola ajeitada para o meio Douglas Coutinho bateu Wilson que defesa espetacular do goleiro do Coritiba Wilson para evitar o gol do Atlético vem a resposta do Coritiba bola ajeitada para o meio passou por todo mundo está sobrando ali com o Cascardo dividiu com o Thiago Real Thiago vai ficando com a bola Cascardo ficou caído Thiago preparou rolou na entrada da área para o Anderson Anderson fez o passe tentativa de cruzamento Henrique por cima do gol mandou para a área Henrique Almeida teve a chance do quarto perdeu a chance foram duas grandes oportunidades uma lá e uma aqui Felipe Rony exatamente a gente podia ter visto o 3 a 1 o Atlético Paranaense voltando para o jogo mas o que a gente viu foi uma defesaça do Wilson mais uma é a quarta defesa muito boa já que ele faz nesse jogo e aí no complemento da jogada quando o Curitiba vai para a sua fase ofensiva o Henrique Almeida dentro da área cruzamento por baixo sempre perigosíssimo e aí ele pega a mão na bola a bola sobe demais e não acerta nem o gol do Atlético finalzinho de jogo mas ainda com chances para os dois lados é pode mudar esse placar aí esse 3 a 0 do Curitiba hein Giovani conseguiu evitar a saída não não evitou não é lateral para o time do Atlético pois não o Henrique Almeida inclusive é o vice artilheiro do time né ele é já fez 5 gols aí nessa temporada Kleber com 11 o artilheiro do time e do campeonato e o Henrique Almeida aí com 5 gols bem lembrado aí pela Jaque Baumel Rosseto 41 Cascardo fez o passe ali ó preparou ninguém aparece agora sim Wanderson tocou ali para o Eduardo da Silva devolveu para o Wanderson que eu disse agora há pouco já virou atacante já está lá na frente Rosseto fez o passe ali para o Zé Ivaldo Sid Clay perdeu a bola para o Thiago Real Anderson Thiago Henrique Almeida fez a abertura com o Neto Berola Neto Berola vem 42 vamos ficar de olho aí no tempo de acréscimo também Henrique fez a virada lá do outro lado com o Rodrigo Ramos Thiago Real 42 minutos segundo tempo de jogo do primeiro jogo da decisão do campeonato paranaense de 2017 no próximo domingo tem mais direto do Couto Pereira Iago William Matheus Anderson vai tocando bola o time do Coritiba Juninho deixou para o Anderson lançamento feito para o William Matheus saiu Everton para ficar com ela Zé Ivaldo abertura com o Cidic foi comunicado aqui o público total vamos lá vamos para a informação público total da partida mais de 29 mil pessoas aqui no estádio do Atlético Paranaense Giovanni muito bem quase 30 mil torcedores na arena acompanhando o primeiro jogo da decisão do campeonato paranaense de 2017 abertura com Neto Berola está lá do outro lado Neto Berola já toca pertinho ali para o Jonas quase 44 do segundo tempo o Coritiba vai administrando a vantagem que construiu ao longo da partida o Atlético luta pelo menos por um gol para diminuir a vantagem do Coritiba no jogo da volta no próximo domingo no Couto Pereira os torcedores continuam falando bastante aqui no Facebook Giovanni a Isabelle Santana no Facebook do Atlético Paranaense sempre com o Atlético conhecemos o teu valor na vitória na derrota sempre atleticana e tem a Kelly Cristina no Facebook do Coritiba falando o seguinte contagem regressiva é o torcedor do Coritiba com essa vantagem no primeiro jogo claro fica muito confiante nessa conquista do título paranaense de 2017 o torcedor do Coritiba não está errado não vence o primeiro jogo fora de casa por 3 a 0 claro cresce a confiança em relação ao título paranaense de 2017 vamos ver domingo que vem tem mais tem outro grande jogo tem outro grande Atlético tem o maior clássico do Paraná mais uma vez nos canais oficiais de Coritiba e Atlético no Facebook e no Youtube para você curtir com a gente David lançamento olha a bola o chute para o gol Wilson tentativa do Eduardo da Silva que defesa do goleiro do Coritiba que bola do David olha aí dominou bateu para o gol e o Wilson caiu com ela firme firme em mais uma tentativa do Atlético no jogo de novo parando ali no goleiro do Coritiba grande atuação do Wilson é bom que se diga atuação sensacional do goleiro do Coritiba Eduardo da Silva ele entra por trás da zaga enviesando consegue dominar ali na saboneteira ali na parte de cima do ombro e quando vira vira com estilo mas sem colocar muita força o Wilson bem posicionado faz a defesa Neto Berola Sid Clay Rosseto reta final do jogo vai tentando diminuir a vantagem do Coritiba o Atlético bola para o Sid Clay Jonas antecipa para ficar com ela pois não quatro minutos de Acréscimo muito bem o jogo vai até aos 49 tá bom de Acréscimo bastante substituição um pouco de polêmica na hora da expulsão alguns atendimentos era de quatro para cinco Iago já fez o passe Juninho volta com Wilson lá atrás vamos ter jogo até aos 49 tem mais dois minutos e quarenta pela frente o Coritiba para manter essa vantagem essa grande vantagem conquistada nesse primeiro jogo da decisão e o Atlético tem dois minutos e meio agora para tentar diminuir a vantagem do Coritiba Neto Berola Sid Clay chega a dar um toque na bola na sobra para o David David já liga rapidamente ali Douglas Coutinho no lançamento para o Eduardo da Silva antecipa a B ali o Rodrigo Ramos e o assistente já parava ali para marcar o impedimento do Eduardo da Silva o lance está parado está aí o Vitor Hugo do Santos marcando a posição irregular ali no ataque atleticano e aí a repetição para você bem marcada sim quarenta e sete domingo que vem estaremos juntos de novo direto do contra o Pereira William Matheus domina Juninho recomeça com Wilson Wilson está dominando a bola por ali não tem pressa nenhuma vai administrando Coritiba essa grande vantagem alcançada no jogo Rodrigo Ramos olha o tapa na bola para o Thiago Real evitou a saída mano a mano ele contra o Zé Ivaldo olha o Thiago Real parou olhou e aí voltou lá atrás era para o Anderson Eduardo da Silva na recuperação Zé Ivaldo grafite Douglas Coutinho a velocidade tenta escapar é o Atlético tentando diminuir a vantagem pode ser a última tentativa lançamento completamente errado a bola vai sobrando tranquila tranquila com o Wilson goleiro do Coritiba e o Wilson está pedindo ali o fundo do jogo claramente a gente viu ele olhando para o árbitro dizendo acabou acabou Jonas o resultado reflete a partida o Coritiba jogou melhor foi mais agressivo sem a bola teve variação teve a bola com a transição longa do Wilson que com isso ele tinha jogadores na frente para quebrar ganhou todas as segundas bolas ou quase todas conseguiu fazer dois gols de bola esticada mas também teve esse aí o Anderson que jogou demais tomou conta do meio de campo contra um Atlético que não conseguiu variar não conseguiu sair do seu padrão e hoje seu padrão de toque não estava bom não havia uma boa execução de passes Curitiba começou a dominar o meio de campo o Atlético teve as suas chances parou no Wilson e aí é muito mérito também do goleiro do Coxa e aí depois com a expulsão dos Jadós com a menos o Atlético teve muito pouco o que fazer Rodrigo ou perdão Rodolfo Toschi Marques a pita termina o primeiro jogo da decisão do campeonato paranaense festa da torcida coxa branca o Coritiba vence o Atlético paranaense por 3 a 0 e olha abre uma vantagem muito grande para a conquista do título paranaense de 2017 2017